Homem sofre fratura exposta no pé durante briga, baixaria, pancadaria, plena noite de segunda-feira. E uma briga generalizada em uma conveniência terminou na Santa Casa com um homem ferido. Ele sofreu uma fratura exposta no pé durante uma briga que envolveu ao menos 10 pessoas na madrugada do último sábado em uma conveniência no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. Conforme informações da polícia, a segurança do local assinou a Polícia Militar para conter uma briga generalizada envolvendo 10 pessoas. Quando as equipes de serviço da PM chegaram no local, o corpo de bombeiros já estava realizando atendimento a um homem de 31 anos que apresentava uma fratura exposta no tornozelo esquerdo. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade. No local dos fatos, uma mulher de 24 anos se apresentou relatando que viu um homem de 31 anos derrubando a sua motocicleta que estava estacionada em frente ao estabelecimento. E, diante disso, acabou pedindo para um amigo que estava bem próximo à motocicleta que a levantasse do chão. Em seguida, ela viu o homem novamente derrubando a sua motocicleta por meio de um chute. Já a namorada do homem de 31 anos relatou que, ao chegar no estabelecimento, iniciou uma discussão por motivo fútil com uma mulher que não soube identificar, sendo em seguida retirada do local pelos seguranças. Na área externa da conveniência, a briga continuou, sendo que envolveram mais de 10 pessoas devido ao fato do homem de 31 anos derrubar algumas motocicletas que estavam estacionadas. O homem disse aos policiais que não soube como ocorreu a briga e nem se recorda quem são os demais envolvidos. A namorada dele também relatou que não soube identificar as pessoas que agrediram. A dona da moto informou que o painel da sua motocicleta acabou danificado e, diante de todos os fatos, foi registrado um boletim de ocorrência para que sejam tomadas as devidas providências.